Vale a pena fazer um financiamento de longo prazo para comprar um carro? Comprar um carro financiado raramente é uma boa decisão do ponto de vista estritamente financeiro. As pessoas muitas vezes compram um carro não por motivos racionais, mas sim por uma paixão, é algo passional. E isso acaba muitas vezes distorcendo as nossas decisões financeiras. As pessoas acabam comprando carros que são muito mais caros do que elas realmente precisam. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o nosso mecanismo de distorção da realidade, racionalizações e justificativas para comprar aquele carro. Quando nós compramos um carro financiado, especialmente por um prazo longo, que pode às vezes ser de 4, 5 anos ou mais que isso, nós temos que ser extremamente criteriosos. Não devemos esquecer que o prazo de um financiamento influencia no custo dele. Quanto maior o prazo, maior o risco, tanto para quem está tomando quanto para quem está dando aquele financiamento. Financiamentos de prazo mais longo tendem a ser mais caros. E isso amplifica um efeito muito comum na compra financiada de carros, em que a gente acaba pagando muito mais que o valor do carro por um bem que só vai perder valor no futuro.